Parte da mureta de convenção, ó, já tá no chão. Você prende o grito e a gente vai até você. Prende o grito! Você prendeu o grito e o SBT veio mostrar mais uma vez a situação do Arroio Mangueira, bairro Jardim Itur, zona norte de Porto Alegre. Esse arroio aqui que cruza a avenida Professor Paula Soares, olha, algo de reclamações há muito tempo por parte dos moradores. Na última vez, em 2022 que a gente veio, aquela parte ali já estava despencando, o muro já havia caído parcialmente e a impressão que a gente tem é que desde então a situação só piorou. Com o muro que caiu, a terra vem despencando também e do outro lado o asfalto já começa a rachar. Joaquim Morador, há muitos anos aqui, tem risco também para os moradores esse arroio que acaba avançando. Com certeza, existe mais de 20 pontos assoreados na região, existe árvores grandes dentro do arroio que cresceram, de até 3 metros de altura, como a goiabeira, por exemplo, existem a falta de iluminação também na área, o arroio, ele é a céu aberto, o goto a céu aberto, com despejo de descarte regular dentro do arroio. Então, a gente grita, grita, mas o gestor público não resolve e é por décadas e décadas. Como eu repito, mais de 20 pontos de muro de arrimo caído e não há solução do gestor público, que não resolve, simplesmente não resolve. Joaquim menciona aqui, para todo mundo que nos acompanha, 20 pontos, mais de 20 pontos. Claro, não tem como a gente mostrar um a um, mas agora nós vamos num segundo local que também é alvo de reclamações, principalmente em dias que tem chuva mais intensa e esse arroio corre mesmo até um risco de acabar alagando, extravasando a água e levando para as residências. A gente veio até esse ponto onde o arroio que vem pela professora Paula Soares acaba fazendo uma curva, uma espécie de cotovelo em direção a Lopes Teixeira. Esse ponto aqui é um dos mais problemáticos, por quê? Justamente por conta dessa curva que acaba afunilando esse arroio em dias de chuva mais forte, é aqui que a água transborda, é aqui que alaga e essa região fica completamente encoberta pela água. Uma das provas disso, olha só, aquela grande quantidade de lixo que fica acumulada nesses galhos que ficam na parte mais acima do arroio, lembrando até que estamos numa época de estiagem, de poucas chuvas e mesmo assim esse arroio acaba alagando. Outro problema, olha só, para quem vem caminhando aqui pela lateral, muitas vezes não vê, tem um buraco, a terra está sendo levada pela água por meio da raiz das árvores e acaba formando esse buraco que se torna muito perigoso, principalmente à noite. E a gente vem agora até a ponte aqui que passam os veículos, mas que tem uma lateral, uma espécie de calçada que, olha só, Júlio, mostra comigo aqui como oferece risco para os moradores. Tem um vão, olha, que meu pé entra quase que inteiro nesse vão. Joaquim, certamente algumas pessoas já caíram por aqui. Sim, já houve acidente de veículos também, não existe o guarda-mão ali para a pessoa poder passar. Ah, e um outro buraco que eu acabei percebendo aqui, olha, ainda mais perigoso. Mesmo quem vem pela pista, olha, corre o risco, é um buraco na ponte, olha, que uma pessoa pode cair tranquilamente aqui dentro, principalmente em dias de alagamento que esses buracos ficam encobertos pela água. Então são esses os problemas que a comunidade aqui do bairro Jardim Itu pedem há anos solução e agora prenderam o grito mais uma vez para o SBT. A gente volta com vocês no estúdio. Prende o grito! Bom, em nota, o DMA informa que está fazendo um edital para a manutenção de talude de arroios e valas. Por enquanto, esse serviço não está sendo executado. Na região da Avenida Paula Soares, onde corre risco de erosão, não é possível realizar a dragagem ainda devido ao peso da máquina. Em outros pontos, o arroio já foi dragado, dando maior vazão ao escoamento das águas das chuvas. Mas, Glauco, o que deve ser feito imediatamente, ou pelo DMAI ou por alguma secretaria, é colocar avisos, porque aquele buraco, se alguém cai ali e entra a perna ali dentro, é uma tragédia. Então, tem que botar cavaletes, placas de identificação, fita, alguma coisa precisa ser feita, né? E eu acho que com chuva, torne de sal, é muito fácil de encher isso aí, realmente. Então, é um perigo, é um problema sanitário, por que não dizer também? Vamos continuar acompanhando, porque a população reclama há um bom tempo. E agora prendeu o grito e a gente foi lá para conferir. Muito bem, agora dá uma olhada...